Então hoje vamos falar do Shura Safari, uma das formações que eu mais encontro a partir do Imortal e cara, eu estou utilizando muito, como vocês viram nos últimos vídeos lançados no canal o porquê que eu estou gostando da formação de Sangramento, tem a review dela também e aquele vídeo de eu mitando com o Doku Divino que os inimigos falecem em 3 rodadas, isso mesmo então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, caso vocês tenham alguma dificuldade em enfrentar a build de Sangramento vou dar aí 3 dicas para vocês eliminarem mais fácil a build de Sangramento porque cara, eu enfrentando a build de Sangramento, utilizando as minhas estratégias de anti-meta de Sangramento eu estou tendo um enrate de sei lá, tipo uns 80% a cada 5 lutas com build de Sangramento eu ganho 4 então eu estou subindo na ranqueada muito mais fácil graças ao meu counter de Sangramento desde que eu consigo usar todas as minhas estratégias, minha formação, de boa, conseguir substituir bem também que as vezes tem lá uns banimentos que complica usar a minha estratégia anti-meta de Sangramento que inclusive vai ter um corte da live da minha formação principal que eu utilizo para acabar aí com a formação de Sangramento e ganhar uns winrate mais da hora no PVP então a build de Sangramento ela é literalmente composta pelo Shura Sapuri e pelo Doku Divino os outros são apenas um plus, né, que é o middle de Scorpion, que é o que eu utilizo e a exclamação de Athena que eu não utilizo, como vocês, para quem acompanha o canal já viu vários vídeos aqui de Sangramento e a exclamação de Athena não está na minha build devido aos seus upskills bem defasados aí, né, então está aí mais para passar rápido então vamos agora para a primeira dica que eu posso passar para vocês para vocês neutralizarem a formação de Sangramento, que é, elimine o Shura sim, se você eliminar o Shura, o Doku, ele não vai conseguir dar dois ataques por rodada fazendo com que ele não consiga eliminar o inimigo na rodada 3, na rodada 4 normalmente é o que o Doku muitas vezes consegue eliminar o inimigo, né, dependendo aí da build, tá certo? então se você dá um kill no Shura, cara, rapidinho o time do cara vai ficar bem defasado não, né, como eu posso fazer isso? ah, tem estratégias aí de você tentar dar um hit kill nele, né, por exemplo um exting on, por exemplo, até mesmo o Kano, você vai centralizando os ataques nele uma exclamação de Athena e indo em cima do Shura principalmente se você ver que ele não está cosmado de Fuxa, igual o meu, né se está cosmado, por exemplo, de Felina, se ele já está bem upado, por exemplo cara, vai lá e elimina o Shura que o Doku vai ficar ui, o que eu vou fazer agora? o inimigo vai ficar assim, bem tenso, que é o que acontece comigo também por isso que o meu é de Fuxa, né, porque até mesmo não tem um ataque base aqui upado, beleza? agora, a segunda dica pra você vencer mais fácil eliminando o Doku Divino cara, se você tiver condição de eliminar o Doku Divino é muito bom o problema é, o Doku Divino é muito tanque, galera você lê aqui, ah, ele só tem aí um Tudo A e talvez um S de Cosmos, mas não, cara muitos jogadores esquecem que ele tem redução de dano quanto menos arma ele ativa mais redução de dano ele tem, normalmente o Doku ele é utilizado com duas armas ativadas então, o meu Doku, por exemplo, né ele vai ter aqui, ó ganha escudo 40% aqui, ó ganha 6% de redução de dano vezes 4, porque eu ativei duas então ficou faltando 4 pra ativar essas 4 que faltam pra ativar eu ganho uma vez pra cada uma que tá ausente redução de dano então, eu ganho 24% de redução de dano então, o Doku vai tancar lá sua defesa S, defesa A e aquele dano final ele vai tancar ainda 24%, né e se você causou grande dano no Doku ele vai ativar escudo vai diminuir o dano aqui pra 18% mas ele vai ter aquele shieldzinho extra detalhe também que depois ele vai ganhar vários shields com sangramento que ele vai dar ataque em ar então, o Doku ele fica muito tanque o que eu poderia recomendar com vocês que eu deixei aqui anotadinho pra vocês é Tanatos, marca o Doku que o inimigo não conseguiu proteger com o Shion de Sapuri por exemplo que normalmente é o mais o mais presente, né é o Tanatos e cruza os dedos pra ele gritar pra estourar o Doku também você pode tentar talvez eu não sei se aguenta dar uma kill no Doku inicialmente principalmente se o Doku ainda nem jogou que aí ele vai ficar com 6 armas aqui ainda pra ativar ficar com 36% de dano o Aloni Aiolos Shion de Ouro são personagens aí que causam muito dano até mesmo o que eu faço quando eu uso a minha build de Ikki Divino é focar no Doku e aí o Ikki Divino vai ter aquele dano bem alto com marcado ele embaixo com aquele foguinho e aí consegue eliminar o Doku mais rápido então assim é bem chato eliminar o Doku Divino principalmente no início da luta que ele ativou poucas armas então ele vai ter muita redução de dano ainda e é isso é eliminar o Doku Divino se o inimigo tiver uma cura incomoda bastante mas se você conseguir neutralizar a cura dele ou ele não tiver cura pode ficar mais fácil principalmente com o Tanatos aí que poderá eliminar ele bem rápido beleza? e pra fechar a terceira dica que eu posso passar pra vocês antes do PVP é controle o Doku cara se você controlar o Doku oh man quem que são as opções interessantes de controle cara não usa silêncio então Shaka de Virgem por exemplo Death Tool que é o único controle que eu uso atualmente não rola um Ebu DC do Shaka de Virgem também não rola que nem esse Shaka esse daqui esse daí não rola ele vai dar ataque base o Ayori também da exclamação de Atena é um counter se a exclamação de Atena estiver mais rápida do que o Doku do inimigo cara ele não dando ataque base ele não ativando as duas armas dele ele vai ser obrigado a gastar os dois de energia e não vai ativar nenhum efeito em você isso aqui é um bom counter a exclamação de Atena não precisa estar upada você só precisa do Ayori aplicar a paralisia nele esse aqui é um bom counter contra a formação de sangramento você bloqueia demais o Doku que o Doku é assim ele vai dar os seus dois ataques base na rodada 1 e na rodada 2 ele vai dar sangramento em área duas vezes na rodada 3 vou deixar o vídeo aí meu imitando com o Doku na rodada 3 rodada 3 às vezes você já perdeu com o Doku divino isso mesmo Doku deu quatro ataques em área muitas vezes você já perde é o que eu faço na ranqueada beleza então bora lá esse aqui é uma das opções as outras opções não sei se são tão interessantes assim mas temos o Ayakus é interessante o Yoko divino congelamento na formação de gelo quando botar aí no meta poderá congelar ele se a gente não está usando muitos duplo turno Shun MM então poderá deixar aí o Doku neutralizado não temos muita purificação também então se você impedir que o Doku jogue ele só vai atrasar essas taxas de explosão e sangramento dele também beleza cara susta susta mas assim é controle em geral tá galera menos aqueles que eu falei pra vocês não adianta ter cura Doku vai ter um momento que ele vai arrancar a vida de todo mundo é assim só quem enfrenta mesmo sabe como é que é mas o que eu mais utilizo mesmo galera é a é o meu cauta que eu vou mostrar pra vocês aqui é a proteção dos deuses proteção dos deuses é a melhor opção você tem aí violência diária pelo menos nível 3 se você tá cansado de enfrentar Saori você não bane Saori a time do Ejafrodite tá flopando cara é violência diária violência diária é muito top você coloca lá no Doku eu tô ninguém tá escondendo o Doku de mim cara eu tenho uma live inteira só ganhando assim de marcar os inimigos com meu milo de escorpião por exemplo ou o Afrodite e tal se você tiver um milo divino a minha escopa aqui deixa eu mostrar a minha escopa aqui tô usando violência diária em quase tudo violência diária tem aqui o milo divino eu uso o Juni mesmo então foda-se pra esconder dele essa daqui é só quando eu não sei essa informação eu não uso muito porque eu bano o Orfeu então às vezes eu vejo com carinho até que compra de Artemis aí me prejudica e eu uso essa aí eu não bano o Orfeu e jogo de Orfeu essa aqui ó violência diária pra usar no milo de escorpião tá mas você pode usar em algum outro o Debo divino Shiryu divino enfim essa daqui ó milo divino eu tô usando em tudo dá muita comp de sangramento que eu estou enfrentando e milo divino eu uso o Juni né com milo divino então foda-se pra invisibilidade dele ele vai ficar visível então é isso então vocês podem pensar em personagens que utilizam violência diária um Tanato se você usa e marca no Doku e é caixa galera é caixa a comp do cara não roda bem não roda bem mesmo beleza então essa aí fica com uma dica veja como tá efetivo aí o PVP marcando o inimigo tá certo tem essa live que eu fiz o corte pra vocês tem várias gameplays vou deixar a live no comentário fixado também pra vocês verem mais gameplays neutralizando o Doku divino do inimigo desta forma pra vocês verem que a minha taxa de vitória foi bem alta nessa live e não esqueça que se inscrever nela lá mesmo se não poder assistir ao vivo você pode assistir também as gravações a gente tá na meta do 1k lá no nem naves né ajuda dando aquela moral beleza estamos também na semana da black friday então se você decidir comprar algum item na amazon pô dá aquela moral usa o link que tá aqui sempre na descrição pra todas as compras que vocês fizeram na amazon da black friday ou não que você vai tá ajudando o canal com uma comissãozinha aí o item vai custar o mesmo preço porém você vai ajudar o nem aqui beleza então já vamos despedindo por aqui eu vou deixar gameplay pra vocês agora não esqueça deixar aquela moral com o seu like a sua inscrição e se possível compartilhar espero que vocês curtam a luta espero que as minhas dicas façam vocês melhorarem o winrate para enfrentar a compra de sangramento vocês estão enfrentando muito ela prepare aí algum anti-meta pra você neutralizar mais eles e aumentar suas taxas de vitória curtam aquele corte da live e até o próximo vídeo valeu e fui beleza dois de sangramento vamos ver então quem vai já é muito bom normalmente a galera não esconde o dofo né o dofo dele já está rápido ele tem o suficiente pra usar o touro mas o touro aqui é meio estranho né contra o junior nossos dois touros inclusive tá meio estranho contra o junior beleza já vou poder usar meu milo ali no carinha dele cara ô gente é usar anti-meta se vocês não tiverem estratégia anti-meta galera olha só velho não sei se eu vou vencer não ainda mais na rodada 3 aqui porque o cara tá pensa ali o afrodite pode imitar a qualquer hora também mas a estratégia dele de sangramento não vai não vai a minha vai a doida vai não vamos aqui deu sangramento inteiro 5 fechou aqui vou usar esse ataque só pra ativar a tonfa né é isso mesmo só pra ativar a tonfa mesmo ele também fez pra ativar a tonfa é mas aí o doco acho que o doco ainda a alma dele tem redução de dano sei não parece que quando você usa o touro pior a situação porque tipo a juni vai ligar a pipadeira na alma é como se ela dividisse pra sete inimigos né então tipo é bebê né fica mais roubado ainda ele tá de assinto também o doco dele tá de elf sangue o doco o doco de sangue verso jacintão hein beleza ele já ativou as dois rumos de sangramento que ele vai causar com o doco agora só se dá hippie meu mil vamos ver vamos ver se vai ser até a rodada 3 como é de prato né só que quando é essa ouro às vezes ela tanca e não fica até a rodada 3 deixa eu ver quem que tá com 3 aqui se tiver alguém com 3 eu vou em cima dele não vou na juni que a juni ela não tem duplo turno né cara olha o chute como é que fica até e anime vou dar ataque base aqui com o shuro pra ver se ele tiver duplo turno aí eu uso o segundo ataque dele não deu sangramento né porque meu shuro é ataque base número 3 né galera aqui eu só uso mesmo pra ganhar shield juni 5 5 2 3 3 3 3 a próxima vez doco vai causar muito muito dano mesmo vai olha a vida da juni aí ele vai começar a curar agora agora é a hora do doco eu acho que o doco meu vai eliminar a juni agora galera eu acho que a juni falece pelo menos a juni faleceu agora eu espero que a saori faleça também né vamos ver ah tinha dentro de gargão velho vamos lá miro ah sério que o miro fez isso vamos tentar bater aqui né vamos ter que tentar finalizar com o shuro aqui ó é o desespero morre demônio desse afrodite aqui olha seu é né como dito aqui é até a rodada 3 gente é até a rodada 3 depois que chega a rodada 3 é só todo mundo caindo no chão encerretado e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho